Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Blog Tricolor Soberano e hoje com uma vitória, finalmente uma vitória importante finalmente não, porque a última vitória importante foi no meio da semana passada contra o Racing pela Libertadores, agora uma vitória importante também contra o Vasco mas depois da paulada que a gente tomou do Flamengo no fim de semana parece que faz eras que o São Paulo não faz um bom resultado hoje poderia ter sido um resultado melhor no final do jogo com o gol do Pablo muita gente nunca critiquei, que fez certo permanecer o Pablo mas na minha opinião mesmo, seria que se ele não tivesse no jogo inteiro o São Paulo teria feito mais gols mas com 2x0, 2x0, 1x0 já seria muito difícil lá na casa do Vasco lá no Rio de Janeiro, seria muito complicado para o São Paulo que ia ter que ficar se segurando em determinados momentos do jogo porque o São Paulo tem um bom começo de jogo depois acaba segurando como a gente viu hoje no comecinho do segundo tempo depois fez umas trocas, entrou um pouco de gente mais nova, mais fria no jogo conseguiu jogar um pouquinho melhor infelizmente saiu o Rigoni, que foi o que marcou o gol e se tinha alguém que tinha chance de fazer vários gols ali e é o melhor jogador de São Paulo atualmente, com toda certeza o Benítez, incrivelmente, são os dois estrangeiros muito bons os dois estrangeiros, os dois argentinos no caso tem mais dois estrangeiros que a gente já vai falar um pouquinho sobre eles são os dois argentinos principais jogadores do São Paulo são os únicos jogadores do São Paulo que a gente tem certeza que quando pega uma bola no pé vai sair alguma coisa legal vão tentar pelo menos alguma coisa legal, pode até dar errado mas vão tentar uma coisa diferente, uma coisa que tem chance de gol uma jogada que vai somar para o São Paulo e a bola que o Benítez achou ali para o Rigoni foi muito boa o Rigoni fez um gol por... ali ele puxa para uma perna, o zagueiro acha que vai chutar dali ele puxa na outra, pode ser que ele chuta dali e daí ele escolhe uma e chuta porque um jogador ambidextro que nem ele tem essa vantagem, muito bom jogador poderia ter feito mais gols, acabou acabou pecando um pouquinho em alguns lances mas ele já tem muito mérito com a gente, com a nossa torcida e é um jogador que tem tudo para entrar na história do São Paulo pelo menos como um jogador estrangeiro em classe de gols assim que não tem muitos jogadores estrangeiros no São Paulo na história do São Paulo com muitos gols e o Benítez é um ótimo assistente como a gente já vem percebendo há muito tempo e esses dois jogadores eu só espero que eles consigam pegar ritmo e consigam jogar normalmente no São Paulo jogar um jogo após o outro jogos inteiros, às vezes não jogar 20, 10 minutos mas que possam jogar o máximo pelo São Paulo também os outros dois estrangeiros que jogaram o Arboleda, muito bem enquanto jogou muito seguro mas sentiu, sentiu a coxa espero que não seja nada grave mais uma lesão possível aí no São Paulo de um jogador muito importante no São Paulo a diferença é quando entrou o Bruno Alves que está começando a deixar a gente com muita desconfiança por causa dos últimos jogos tomara que não seja nada mas é mais uma para conta do Departamento Médico de São Paulo do preparo físico e o Orejuela que é aquele jogador aqui perdido errando alguns laterais e vários lances ali mas para mim, na minha opinião é um jogador aqui entre ele e o Igor Vinicius que jogue ele o São Paulo gastou mais nele ele atrapalhou menos o jogo do São Paulo hoje ele não foi foi de longe um dos jogadores menos importantes do São Paulo mas não atrapalhou que nem o Igor Vinicius atrapalha muitas vezes o jogo do São Paulo o problema do Igor Vinicius é que o Igor Vinicius olha para o lado vê o Rigoni, olha para o lado vê o Benítez daí às vezes tem o Luciano tem o Miranda atrás de Blando o próprio Arboleda às vezes os outros meio-campos fazem alguma jogada ele vê esses jogadores e ele acha que ele é bom de bola se o Igor Vinicius aceitasse que ele é mediano bem mediano e jogasse aquele futebol dele ele iria ir bem no São Paulo ele iria fazer um bom papel mas já que ele fica achando que ele é mais do que é acaba tentando umas jogadas que não dá certo nunca e sempre falha eu espero que enquanto o vovô olímpico está lá nas Olimpíadas o Orejuela seja o titular do São Paulo ali na lateral dos demais jogadores o Igor Gomes foi muito mal hoje perdeu muitos lances se não fosse por conta dele o São Paulo poderia ter feito uns dois gols a mais quando entrou o Sara melhorou bastante hoje foi uma das atuações boas do Sara que é uma montanha russa às vezes atua bem, às vezes atua mal e o Pablo que jogou muito mal o jogo inteiro horrível caía como sempre todo o lance estava caindo e marcou aquele gol para a gente poder não crucificar ele totalmente crucificar é um termo ainda usado quando a pessoa não tem muita culpa mas para a gente não falar tão mal assim dele acabou fazendo aquele gol um gol importante e vamos lá ele fez três gols contra o o de julho lá aquele timinho de julho lá nove de julho e agora fez esse gol vamos torcer que se é para ser assim que for para ficar jogando ele nos jogos da Copa do Brasil que faça gols perdidos e se torne o artilheiro vai saber algum outro bobo que nem o São Paulo foi de ter comprado o Pablo por ser artilheiro da Sul-Americana daquele ano na Atlético Paranaense vai um bobo lá e compra ele por ver que for artilheiro quem sabe da Copa do Brasil e quem sabe consiga recuperar um pouco do Pablo ou no mínimo se livrar dele mas na minha opinião o titular é o Marquinhos ali enquanto não vem nenhum outro centroavante que tem a novela do Benedetto que é outra história já mas com o que a gente tem ou com o Luciano fazendo o papel de centroavante quando voltar que não é muito a dele mas é um jogador muito flexível com o que a gente tem agora o Marquinhos deveria estar jogando também não é um centroavante nato mas é um atacante que faz muito pelo São Paulo e por mim ele seria o titular do São Paulo inclusive agora no fim de semana contra o Palmeiras esse seria meu titular junto com o Rigoni que espero que joguem já que o Benítez não vai poder jogar porque foi suspenso mas então fica assim uma vitória por 2x0 do São Paulo em cima do Vasco dá pra acreditar na classificação não pegamos um adversário super fraco como o Santos pegou ou o Flamengo pegou pegamos o Vasco então nada tá garantido vamos lá pro Rio de Janeiro tentar buscar o resultado ao mesmo tempo fechando bem a zaga ali torcer que o Arboleda se recupere pra podermos eu não fiz as contas muito bem também se não volta o Daniel Alves acho que ele ainda não vai ter voltado com os jogos da seleção quem sabe pra próxima fase ou pra algum jogo da Libertadores acho que também não vamos continuar com o Oreguela ali na lateral mas acredito eu que eles vão voltar o Igor Vinicius foi só um teste com o Oreguela ali mas por mim ele passou comparado ao Igor Vinicius não que ele foi bem e eu gosto muito desse time do São Paulo jogando com bastante estrangeiros jogadores de fora essa mescla hoje foram quatro junto com os jogadores aqui do Brasil e alguns com experiência lá fora como o Miranda mesmo acaba indo muito bem pro São Paulo se você gostou do resultado do São Paulo deixa um like no vídeo escreve aqui embaixo Pablo nunca critiquei se inscreve no canal e até a próxima tchau tchau Obrigado.